Dez, a paz do Senhor. Nove, um exército de irmãos abençoando a nação. Oito, adeus 2019. Sete, aleluia. Seis, glória a Deus. Cinco, abençoado. Quatro, maravilhoso. Três, próspero. Dois, feliz. Um, bem-vindo 2020. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Aplausos com alexas. Aplausos. Aplausos. Amém.